Música 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 Alô, alô, beleza Beleza Ajeita aqui rapidinho Aí, galera Música 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 A ver se vai carregar Música Ah, deixa eu modificar aqui Música 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 Carregando ali Música 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 o Eu vou fazer o contrato de oportunista ali Eu vou fazer o contrato de oportunista ali Peraí por aí ou por aqui? Peraí por aqui né Tem uma escadinha aqui ó Ai 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 Porra! Olha lá, onde é que tá? Eu acho que tem pre aqui, tem pre aqui Poxa, eu até esse mano A gente como sempre fazendo merda Olha o caminhão, o caminhão vindo O caminhão vindo O caminhão vindo O caminhão vindo Para que isso? O caminhão vindo Olha, tem mochila aqui, Biel Eu marquei lá, pô Tá marcado lá, olha aí Olha, tem uma arma boa aqui, ó SMT marcado Uma lojinha aqui, ó Estação de cor para marcar Oh, não vem Vem que ele mandar não Vem que ele mandar não Ah, pra puta que pariu O caminhão vindo Tchau 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 ae munição aqui ai ae 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 olha onde atira ae 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 Tchau. Não, 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 não. Vou pegar 7 carros para destruir, tem que ter um ataque, no minimo um ataque aéreo, calma que ta cheio de boot ai Oh Eu tenho uma caixa de munição aqui oh, ai pega mais um aqui oh Oh carai Caralho A armin é boa aqueles drop oh, que esses especializados Eles me acertaram É Vamos tentar fazer um, vamos tentar fazer um Deixa eu ver aqui Ah aqui tem outro aqui Contrato de oportunista aqui A gente pode extrair ou fazer esse oportunista, porque não tem refém essa hora, deixa eu ver O refém deve estar muito longe Tem aqui, refém aqui oh Marcamos o contrato de refém Vamos lá nele Não ta tão longe assim não Porra dei mole, calma ai que eu vou comprar plate aqui cara, to sem plate Olha Comprei pra mim e pra você O template ai não né velho Tem tudo, mas tu ta... Ele entra na reserva automaticamente Ele entra na reserva automaticamente Ele entra na reserva automaticamente A mochila no caso né Tem espaço na mochila Tem espaço na mochila A gente pode subir esse prédio aqui e pular de pqd lá A gente pode subir esse prédio aqui e pular de pqd lá A gente pode subir esse prédio aqui A gente pode subir esse prédio aqui, se ele não tiveram E quem tem que subir o que é o cara aqui mano eu quero aqui viado aqui eu matei de frente comigo pega aqui eu vou acordeir a mochila e vim bora vambora 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 que deve ter esse coleguinha aqui ai acho que ele encostou ai para dormir deve ter sido caralho eu dei de frente com o cara biel nunca vi isso na minha vida e o cara parado vamos embora vambora 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 ai ireia doze aparentemente ele está em baixo né, vamos tentar fazer sem deixar ele morrer tá vamos subir, vamos subir que ele está em cima vai embora, vai embora, vai embora, continua eu não vou deixar você morrer assim calma aí cadê o cara? o cara está em cima, vai explodir o cara não está aqui, o cara está no outro andar o cara está no outro andar mole oi calma aí, não sai agora não agora o cara está no outro andar o cara está no outro andar o cara está na via aqui em cima o cara estava aqui em cima o cara estava aqui em cima Adivinha se já não passaram por aqui Oi Só um minutinho Oi, oi O que foi? Vamos lá. E aí 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 Tchau. 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 Porra. Tem nada pra vender não? Eu tenho uma coisa pra você vender ai. Eu não consigo vender mais nada. Vou adiantar tudo pra tu. Mandou 500. Não vai dar. 50 mil pra comprar astra. Dá 50 mil, cara. Não dá. Não vai dar não. Melhor a gente ir pra... Vamos aqui primeiro? Segurar os coletáveis. Porra ali. Ali é meio foda em. Vamos pegar esse carro aqui mesmo. Vamos lá. Já era. Valeu. Valeu. Ô Biel. Falei que já era. Consegue vim pra cá? Vamos por aqui pela beira da água aqui. Tô levando tiro aqui. Agora fodeu. Agora a gente tem que ir pra algum lugar. Procurar um carro. Alguma coisa. Aqui ó. Jetski. É o mais... É o mais perto. Vambora. Vou pegar o Jetski pra se distanciar da... Aí. Eu vou pegar o Jetski. Tu já abre o mapa. E já dá uma olhada na distração mais próxima. Que a gente possa ir com o Jetski. aqui. Beleza? É aqui mesmo. Essa aqui. Vamos subir. Hã? Pra cá? Tá indo certo? Não. Ao contrário. É. Como assim? 800 metros. Ah. Dá uma olhada naquela torre. Tá de snipe aí mesmo. Tá de snipe aí mesmo. Aparentemente não tem ninguém não. Ah. É. 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 Oh. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.